O resultado da expressão numérica é igual a quanto? Galera, olha só, aqui a gente tem muitas divisões e muitas multiplicações, tá? Na hierarquia das operações, multiplicação e divisão, tem a mesma importância. O que a gente vai fazer primeiro é o que aparece primeiro, tá? Então vamos lá, ó, qual a primeira operação que eu vou fazer? É a primeira que aparece aqui, ó, 5 elevado a 3 dividido por 5, tá? E aí eu tenho que lembrar das propriedades da potenciação. Então números com a mesma base, né? Dividindo números com a mesma base, a gente repete a base, repete o 5 e faz o que com os expoentes? Subtrai. Então aqui eu tenho 5 elevado a 3 no primeiro e 5 elevado a 1 no segundo, né? Quando a gente não tem nada, o 5 está elevado a 1. Então 3 menos 1 vai dar 2. Pronto, já fiz a primeira conta. Agora o restante a gente vem repetindo, ó, 5 elevado a 4 dividido por 5 vezes 5 elevado a 5 dividido por 5, dividido por 5 elevado a 6 menos 5, tá? É isso aí. E agora, mesma coisa, eu vou fazer os dois primeiros. Então aqui, multiplicação de números com a mesma base, a gente repete a base, que é o 5, né? 5 nos dois e soma os expoentes. Então 2 mais 4 vai dar 6. E o restante, professor? A gente copia e cola, a gente repete, tá? Olha aí. E agora, primeiro de novo, divisão, repito a base e subtraio os expoentes. Aqui o 5, ele está elevado a 1, quando não tem nada, né? Então 6 menos 1 vai dar 5 elevado a 5. E o restante? Copio, né? Vocês faziam muito isso no sexto ano, né? Expressões numéricas, né? De vir repetindo. Ó, multiplicação de números com a mesma base. Repete o 5 e soma os expoentes. 5 mais 5, 10. Ah, professor, assim demora muito. Qual seria uma outra forma de eu resolver? Isso aqui, para quem está familiarizado com potenciação, você consegue fazer de uma vez só, né? Você consegue pensar assim, ó. 5 menos... 3 menos 1, 4. Né? 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. 3 mais 4, 6. Menos 1, 5. Então, assim, para quem está familiarizado, você pode vir fazendo de cabeça. Para quem está começando, galera, vai com calma, tá? Não tem pressa. Olha aqui, ó. 5 elevado a 10 dividido por 5. Esse 5 está elevado a 1. Então, repito o 5, né? Repito a base e subtraio os expoentes. Então, 10 menos 1 vai dar 9. Aqui eu já vou reescrever, né? Porque falta pouco. Ó, divisão de números com a mesma base. Repito a base. 5 e 9 menos 6 vai dar 3. E aqui 5, tá? Agora, vamos fazer a conta, né? 5 elevado a 3. Aqui eu não posso usar a propriedade de potenciação, que é uma subtração, né? Então, aqui eu vou fazer. 5 elevado a 3. Então, 5 vezes 5, 25. 25 elevado a 5. Elevado a vezes 5 é 125. Menos 5 vai dar 120. Nossa, professor, por que deu 125? Para quem não lembra, ó. Vou até fazer aqui devagar. 5 elevado a 3 é o 5 vezes 5. Vezes 5, 3 vezes. Então, 5 vezes 5, 25. E aí, sobrou 5. E 25 vezes 5 vai dar 125. Que é o que a gente colocou ali. Tá certo? Então, 120 é a letra A de aritmética. Beleza? Olha aí que questão bonita, né?